Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje, você vai fazer em torradinha Vocês vão precisar ter pão amanhecido Quem não sabe, é tipo, você comprou ontem o pão e hoje você faz em torradinha Uma faca pra passar a margarina Uma faca pra cortar o pão A margarina Queijo ralado E uma tábua pra você cortar o pão Vocês vão pegar o pão e vão cortar As agressivas que vocês quiserem Eu gosto dessa grossura aqui que tá bom o tamanho E uma forma também, tá gente? A forma que vocês vão cortar porque é bom Agora vocês vão cortando todos os pães que vocês tem em casa Da grossura que vocês quiserem Enquanto eu terminar de cortar, eu volto com vocês Pronto, agora a gente vai pegar a margarina E vão passar a margarina no pão Vocês vão passar, ao contrário desses pães Pode deixar grosso, a margarina pode ser fininho A margarina é pra dar aquela Aquela tostadinha, sabe gente? É só na parte de cima, tá? Aqui ó Agora vocês vão pegar o pão de ralado Você pode ralar o queijo, pode pôr aquele fatiado Ou comprar esse salado mesmo Que dê melhorzinho Então vocês colocam a quantidade de queijo ralado Se vocês quiserem Se vocês quiserem também podem colocar o orégano Agora eu vou terminar aqui com todo o gelado com vocês E agora eu vou colocar no forno Só por... Tem mais uma aqui, né? Todos os fornos E agora eu vou pegar o pão de ralado E agora eu vou pegar o pão de ralado Já deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com os amigos Um beijão E tchau, tchau